canal Rian Mix CDs. Chegou a hora de chamar nosso peixão destemido e voraz pro aquário. Venha com tudo pescador Tiaguinho top. Jato na área. Pescador Tiaguinho top. Comandando o luxuoso Tamatá, o peixão da Amazônia. Atenção! Produtor! Acelera agora! Acelera o aquário! Acelera meus pins aí! Acelera os pins! Está autorizado! Acelera! Atenção! Cinco, quatro, três, dois, vai pra cima meu peixão! Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque É f***o! Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo Sobrou tá na treta, novinha pega a visão Tipo tá mania, tô junto com o anão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catufar e fazer o dedéué, dedéué, dedéué Tuba! Primeiro tu é bola, depois senta no pé Odeué, 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 odeué Fogo tá na treta, novinha pega a visão Tipo tá mania, tô chego a boladão Obrigado do Miki de Rocha, também tem com a gente Valeu pelo carinho, todo mundo tá aqui no aquário Treme, treme, treme Vem aí Alex, treme tudo aí mano Treme, treme, treme Treme, treme É o peixão do peixe pedra E o peixão tá na ar Só quem tá solteiro, jogue a mão pra cima aí Só quem tá solteiro, bate na palma da mão Palma da mão Tchá, 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 tchá Bora pescador, bora pescador, bora pescador Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Só quem tá solteiro, dá de sal Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Fala meu peixão, fala meu peixão, fala meu peixão Tentada Tocou Anão Milgrau Tocou Anão Milgrau Quem quer ver o show do Anão Milgrau Aí no palco levanta a mãozinha aí Quem quer ver o show do Anão Milgrau No palco levanta a mãozinha aí Tocou Anão Milgrau Vai meu pescador Pra ver meu pescador Ele já chegou No palco do peixão Ele faz o show Pra ver meu pescador Ele já chegou No palco do... Esse sonete tão cheio Ele faz o show Fulucinho rapidinho Olha lá o Nete Ele faz o show Ele faz o show Ele faz o show Pra cima Ele faz o show Ele faz o show Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai... Já É o peixão Pra matar Pra matar É o peixão da Amazônia É só botada É só uma botada Na botada Na botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Eita Alex Se prepara que estás voltando Na capital O bagulho vai ser mil grau Meu irmão Pegar o fogo Pegar o fogo Cadê a fala de pescar Tom Tom Hoje o pescador Tá afim de uma Hoje ele tá afim de uma E aí Eduardo E toda a galera Com a gente Valão Joga Everybody's on Joga Tá matado E aí Alex E doida E doida E doida Bora Tiaguinho Esse é o peixão da Amazônia E ela vai chegando Vai superlotando O festival do peixe pedra E o peixão dando dentada Dentada Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Ela quer o Tiaguinho Porque ele é o topzão Ela vem pro rock doido Eu já sei a intenção Ela quer o Tiaguinho Ela tá cheia de tesão Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Hoje eu te pego de jeito Hoje tu vai sentar Pra mulher que tá solteira Bota a mãozinha pra cima aí Na moral As mulheres que não dependem De homem pra nada Bota a mãozinha pra cima aí Olha só gente O peixão só tá começando Tem muita coisa boa pra acontecer Hoje tem um show Tem muita novidade Pra tocar ainda pra galera E a gente aqui Já em cima do peixão Já chamando os pescadores Pro aquecimento do show É o peixão da Amazônia É o peixão da Amazônia O peixão da Amazônia Pra mulher que sofre pelo boy Pra mulher que sofre pelo boy Belém quem bebê pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí É só de pá Com essa garrafa de gin Quem bebê pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Ai Saint-Net MC Joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Põe a mãozinha pra cima e grita Mãozinha pra cima, aí mãozinha pra cima Quem confia em Deus, quem confia no papai do céu Bota a mãozinha pra cima e bate na palminha Bate, tchá, tchá, tchá Bota pra cima, bate, bate, bate Vai meu peixão Top DJ do Pará Tamatá, tamatá, tamatá É o peixão da Amazônia Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração E agora? Agora vai pegar O que me fez sofrer Me fez sofrer Eu vou aí, doida Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha, ficha, vinte e oito do Tauá eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha, ficha, vinte e oito do Tauá eu vou ficar Agora vai pegar Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo do Tauá, matá Mas ela não quer a separação Da teu jeito Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no lugar É igual na música, meu irmão Eu quero ser a titular Do seu coração Do seu coração Alex, tá bom, fechado Quem você me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa dos amigos Onde você tá hoje, hein? Fala aí baixinho No luxuoso pra matar No luxuoso pra matar No luxuoso pra matar E aí, meu peixão Peixão toca pra mim Agora Lá vai fogo Vai no cagueado No xingado Cagueado Vai, moleca doida 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 Ah, não, meu grau Meu, meu Tá matado Meu bagulho China Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta de abate Da tropa do robô 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 Tuba Sento, sento No pau de banho No pau de banho Sento, sento No pau de banho Obrigado, minha grande amiga Taís e sua filha Na verdade, Taís e filha do Pacu Tá aqui com a gente Um abraço E o peixão Me doidou O peixão Me doidou Meu peixão Meu peixão Meu peixão Meu peixão Peixão Toca pra mim Agora Égua do gerente Égua do gerente Show passado Meu irmão E quem sabe canta 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 Vem Renatinho Como é que tá o coração Aqui no aquário E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado Agora Eu sou feliz É galavadinho agora Louco amor Louco amor Mas o destino Agora me faz viver Sem ti Quando foi embora Não sabes como sofrer E eu Sei que onde estiver Está matando Minhas noites agora São frias sem ti Por que Quem gosta de marcante Bota a mãozinha pra cima Só quem gosta de marcante Bota a mãozinha pra cima Que o pescador tá na área Pescador Quando faz amor Fala bigodinho Vem meu amigo pelado Também tá com a gente Tá aqui no peixão Luxuoso Luxuoso Tá matado Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Luxuoso Tá matado Vinatinho Também com a gente Valeu WS Duque Gold De vigia Todo mundo Tá matado Bem-vindo Eduardo Também com a gente Um beijão Todo mundo Tá aí com a gente Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Diz pra mim Eita pescador 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 Aquela Aquela do pescador Se eu bebi Se eu bebi Se eu bebi Eu te segura Eu me lembro Eu me lembro De você Tu diz pra mim Meu top Segue a sua estrada Eu me lembro Eu me lembro Vem aí Vem aí A maior estrutura da região do Salgado Novo luxo Maravilhosa Maravilhosa Sejam todos bem-vindos Sejam todas bem-vindas Também aqui no nosso aquário Pra gente é um prazer imenso Receber todos vocês E o pescador Tiaguinho Vai liberar Meu irmão Tiaguinho Luxuoso Tamatá Gente do Uba Sado Ele é sua primeira Aqui Aqui Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz O pescador Tadeu E aí Como é que tá no meio da galera aí, mano? Pega a garota aqui do meio do pessoal E a galera pega o sinto pessoal na Amazônia O gerente avançado já pegou a mulher, meu irmão Bora ver o pescador Tiaguinho Eu abri seu coração E pedi ao senhor Que traga de volta O meu abrame Toda a galera do Itapuranga Está aí com a gente Giboninho do Diego O nagrão Está aí com a gente, valeu A grande sequência do pescador Pescador Tiaguinho O Joginho não fecha Não estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Ah, meu parceiro Filipinho também Um abraço, mano Tá no Aquário Bem-vindos ao Aquário Mais lindo do planeta Vem, Lucinho Onde ela tá hoje? Vem a Número Grau A matar Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão Olha o proprietário da lancha Quem faz ali Tá bom, vigia Vai trazer Só vai quando acabar Cadê ele Só vai quando tocar a última Então vai ter seis Bora Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Deixa o interno Vai trazer Você Beijo Youtube.com Barra Eamix C10 Eu te amo tanto Que não sei como te falar Tá matar Palavras não vão poder te dizer Do quanto É tão gostoso te amar Viver Sem teu Amor Não dá Não sei Não dá Obrigado meu amigo Particular Alex Tavan Tá aqui com a gente Um abraço Que muito carinho pra você Viu meu mano Sempre quando ele pode Ele vem de fronteira Curtir o peixão Tamo chegando na capital Na volta do peixão Alex Tá matar É bom poder beijar Amor teu corpo todo Pensa no teu olhar Sente teu coração Batendo Quando A gente começa Aí com uma pescadora Viver Sem teu Amor Não dá Não dá Não dá É preto Já tá né Já tá né Nada é mais bonito DJ Diaguinho Tá matar É o peixão Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar Obrigado meu parceiro Tontô Amigo Cristóvão Também a Simone Todo mundo tá aqui na área Valeu Vai Diaguinho Vai Diaguinho Méssimo HD Pescador O peixão da Amazônia Foi foi você Quem falou Que o nosso romance Chegava ao fim É colares É colares Aquela sequência Foi você Que me deixou Tiaguinho Deixa eu dar um abraço aqui O pessoal Que tão chegando com a gente Esperando o show Do peixão da Amazônia E tu sabe daqui a pouquinho Tem muita coisa boa Não é verdade Meu pescador É Tiaguinho Foi você Cadê o Conça Oi Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim E aí Tadeu Sem ele eu não viver Pra dançar no aquário Esse é o peixão da Amazônia Pé doido pescador No anivia E agora Eric Como é que ela tá? Agora o que me resta São meus pensamentos Olha gente Tá chegando o décimo sexto Festival da Tangerina Sábado e domingo Com o som do Tibrizo De rocha A batidão Estronda e a carreta O pinçalde Pode grer Décimo sexto Festival da Tangerina Tá chegando Por isso Por isso escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber Onde está Onde estáis Olha inclusive o meu shampoo Lá na frente da sede Vendendo só aquele churrasquinho de gato Alô shampoo Adoro esse seu jeito de amar Querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse Para Lucinho Para Lucinho Por isso escrevi esta canção O anão que a galera dá valor Eu fiz pra poder te falar Ele já tá lá no meio Palavras que toquem em seu coração Eu vou ser você Te procuro sem saber aonde está Mas que é dor Grito por seu nome Sem parar Sem saber aonde vou Te amei Deixa o Manuel Andriel Colocar aí no telão Pegando a pescada amarela O nosso patrão aqui do peixão Alô Andriel Colocar aí no telão Aí meu parceiro É o festival do peixe pedra E o peixão tá na área Tá a matar O dia amanheceu O sol já ralhou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Alba pescadora agora Não consigo mais viver Não quero nem saber Será que eu voltei a morar em vigia? Muito menos entender Opa Foi embora e me deixou Para dançar, para dançar No peixão Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu sou Olha a gente aqui no peixão Meu amor A gente toca atitude Para todo mundo, viu? Volte por favor Era mais dessas, Tadeu Que não cede Eu quero estar contigo Minha banhinha Pescador Tiaguinho Top Luxuoso A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Obrigado toda a equipe de rocha Também tá ali com a gente Olha pelo carinho Todo mundo tá aqui no aquário Então olhe Forte abraço dele, viu? Tiaguinho E aí Alex Volte por favor Quando ele vem de Belém É 120 na van Estou sabendo Já Estou sabendo Minha querida Mas se você não vê Dia Guinho Quando existiu Se um dia foi só lance Pense num CD, pai Admitiu Pra matar Pra você Eu me entreguei Luxuoso Até o sol Brilha pra tua pele Viver já Até de manhã hoje, será? Onde estás E tens o amor Que sempre Hoje o anão trouxe controle Ninguém vai dormir no carro E a arte de amar E a arte de amar Mais ser de outro alguém É negão Já que esperei Negão Da pescada amarela Para meu peixão Meu bem Não demore Não vou resistir Sem o teu amor Vem a graça Vem forte Estou em véspera Está aqui um pouquinho Tiaguinho vai esquentar Hoje é domingo Hoje é dia de tocar diferenciado É por isso que ele é chamado O top das apresentações O top das apresentações Agora Pescador Tiaguinho top Quantas noites você me deixou assim Volando na... Minha amiga Jéssica Um abraço É do Porto Do Mauro Pescados Obrigado a todo mundo Ao lado do meu amigo João O Paulo Mix O brabo Está aqui Hoje ele está dando Tentada Queria nem saber Do meu amor Agora não existe nada Pra me consolar Aí é Jéssica Porto, né? Ao lado Do Mauro É pescador Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Como ninguém mais sofreu Como ninguém mais sofreu Como ninguém mais te amou A organização Meu amigo Cleito Está aqui do meu ladinho Obrigado, viu Cleito Fala aí, pescador Meu irmão Eu venho dar uma volta aqui no salão E contei com a galera Que veio pra gostar O peixão da Amazônia Inclusive o Reginaldo fotógrafo Alô, Reginaldo O abraço é você, garoto Toda a galera que está com a gente Sabe que recebe tão No peixão da Amazônia Valeu E pescador Três, dois, toma É que ela está olhando pro pescador e já diz Você parece que é cego Não vê que estou te olhando Luxuoso Que eu estou desejando Tanto dançar com você Olha pra todas na festa Mas não dá para comigo Brincar com os seus amigos Parece fingir não me ver Sei que você está sozinho E quando eu estou carente Quem sabe, talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é cego Não vê que tudo que eu quero Olha o estaleiro que faz barcos Para a empresa N.P. Pescados Tiago Obrigado, meu xará Tiago Está com a gente Tiago do estaleiro Valeu É o xará É o xará A maior evolução sonora do Pará Chegou Chegou Luxuoso A dama Só pescadora E para o salão Dançar agarradinho Alfonene Esse é o peixão da Amazônia Pescador 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 E aí, Lucinho Tranquilo? Falei, esse peixão é foda A matar O tempo me abriu os olhos Me fez despertar Já deu o S no anão? Ninguém é cego A vira do Anão, ele está aí Ao lado O anão O nosso romance acabou Num passe de mágica Fomos personagens Dessa história trágica Fomos namorados Todos somos ex Daqui a pouquinho tem meu parceiro Juninho Gonça Foi muito melhor ficar assim E a voz do Juninho tem um show Do peixão Para você curtir hoje Aqui no festival do Peixe Pedra Meu irmão Bora, Thiaguinho Eu tenho a emenda pra juras E você quebrou Pescador E o tempo não para Por causa que a gente Pescador Lá no Instagram O endereço Peixão Luxuoso Tamata Oficial No Instagram Lá no Facebook Na faixa Da fanpage É só você botar Luxuoso Tamata O Peixão Na Amazônia De vigia Essa semana Já vai estar Agenda de outubro Meu irmão E Maranhão Que nos espere Maranhão Vim na capital Vamos se apaixonar Com o cicão Nos teclados Amigos Tem amores da vida Que não são pra vida Obrigada, meu amigo Tatu Nesse caso eu E você vive desde ontem Com a gente Num aquário Bem-vindos ao aquário Aí com uma pescadora agora Até que um belo dia Esse dia chega Oi Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que a gente O WS Tá aí com a gente Obrigado, galera E da Duke Gold De vigia Também tá aqui Num aquário Valeu Tamata Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o alto Que eu Valor baixista Velho Tontu E o Pepe Que você me viu Tamo aqui do ladinho Luxuoso Tamata A maior saudade De todos os tempos Isso, o livro da Ex Verão A maior saudade E todos Pescador De alinho Top Chicão dos teclados Ao vivo Curaflenco Gravando tudo ao vivo Com você Olha o povão Dançando no barracão Eu não sou capaz Luxuoso De te esquecer jamais Pois em você Encontro A minha paz Eu não sei quem sou Pega o pudim Saudade Meu amor E aí pudim Um abraço do Tiaguinho Viu mano Onde quer que eu vá É o peixão Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos ficar pra depois Alex Tavão A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças Max Tenspi Um abraço Viu Max Que vem com a gente Valeu mano Tá matado O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção Essa canção é sua Eu fiz só pra você E aí São as minas Que eu consegui Escrever A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Eu não sou capaz E aí Eduarda De te esquecer jamais Oi Pois em você Encontro A minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Fica à vontade Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Oi Eu vou fazer de tudo Sempre por nós Espera aí Deixa eu puxar mais um Vamos fechão Vamos se apaixonar Com o chicão do teclado Fechão Tá matando Vem Gonçã Tem amores da vida Que não são pra vida Olha o Tadeu Vamos juntos Vem com medo Que o fim não passa na cabeça Deixa eu abraçar com muito carinho Meu grupo de amigo pretinho O pescado está por ali Ao lado do meu patrão Negando a pescada amarela Toda a assessoria Patrão Sué Meia patrão Karina Minha esposa Tá todo mundo junto Misturado A assessoria completíssima Estou só no Onde Par Estou só no Onde Par Né Negando Atualizou Já estou sabendo DJ Zazinho Também está aqui Obrigado Zazinho Galera do Tibirinho Olha o meu pescador Tadeu Cadê você pescador Mesmo que você tem Um abraço Meu grande parceiro Maro Tá ao lado daí Dessa grande pessoa Que sempre tá ao lado Do Peixão e Amazônia Alô Jéssica Já acertando Os detalhes viu Do aniversário dela Jéssica Jéssica Porta é o nome da emoção Jéssica Os tempos Olha o povo Dançando Meu irmão Esse é o Peixão Da Amazônia Alto Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos da prova viva Tem começos Que o fim Não passa na cabeça Até que um dia Chega uma pescadora Um belo dia Esse dia chega Vamos lá curtir Meu parceiro do Complexo Campeão Também isso aqui Obrigado pelo garim Somos dos viva Valeu E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar Apesar De não te comover Com o meu sofrimento Hoje tá o Edelwell, né? Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E aí? E apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Três, dois, já Olha que peixão Tá chegando no Maranhão Vai, vai, vai A gente vai atravessar essa fronteira, bebê É o chão chegando No Maranhão Prepara tudo Vai de paco, né? Tá matado Queimando lenha Comendo lenha E soltando lenha Obrigado, meu grande amigo Tatu Isso aqui pra gente Queima como atrasa Ele já avisa que amanhã não tem café, né, Tatu? Ó, tu vai me abandonar Vou trabalhar daquele jeito amanhã, Tatu Eita, pescador Pode até não ter café Mas vai ter muito trigo Tá matado Tá matado E aí Estamos chegando no Maranhão Peixão É o peixão da Amazônia A maior evolução sonora do Pará E tanto queima como atrasa Alô, coroata Os cearenses acabam de chegar Pra meus irmãos Uma safra bem feliz Vocês vão para a pedreira E eu vou pra sol Todo mundo aqui de rocha Tô vendo aí com a gente Um abraço Tá todo mundo ali na área Valeu Um abraço do pescador Tiaguinho Vamos juntos Tanto queima como atrasa E aí, Lucinha Estamos chegando em Bragança Tá matateu Bola meu amigo Begabarão Prepara tudo Que o peixão tá chegando Com a sua nova estrutura Luxuoso Eu juro que ainda é o Turquinho Lá do chaleiro Todo mundo Obrigado vocês São aqui Meu grande amigo Paulo Sérgio Também está ali Galera da torneadora Nossa Senhora dos Navegantes Ao lado dele Meu grande amigo Siri Alô Siri Abraça um carinho Meu mano Cês moram no coração Do pescador Todo começo E aí, Alex Bora 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 E aí, produção Bora ver, iluminação Hein? 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 Não admito que me fale assim É Guanão dizido pra ela Guanão Eu sou o seu décimo sexto pai É o papai do ano Sou primogênito do seu Arrô primeiro curandeiro Ao corveteiro das mulheres Que corriam sobre o meu nariz É o peixão Me deve respeito pelo menos dinheiro Obrigado meu amigo Particular Tiago dos Taleiros Tá aqui com a gente Homem que fabrica As embarcações pra ir Pespiscados E aí, Tiago Seja bem-vindo Um asteroide pequeno Que todos chamam de Peixão Da Amazônia Da Amazônia Se que é pitonhas Descem teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala de boca Companheiro Vai embora Que malpiação De outro jeito Não se dissimular Alô meu parceiro Pagu Peixão Peixão Toca Peixão Toca Pra mim Aqui Tamatama É o peixão Da Amazônia Eu gosto dessa vinheta Aqui ó Peixão Luxuoso Tamatá O início De uma nova era Ligando Ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Obrigado Obrigado meu amigo Álvaro Pai do André Do Carro Preto Tô bem com a gente Um abraço Álvaro Agora vem me ver Como é que ela tá no aquário Estou pensando em você Pesquador Eu te amo demais Estou louco Pra te ter Alex Tavano Perto amor Predileto Sempre corre Aqui Com você Com grande prazer Eu e uma pescadora Já pensou? Juntos Vivo, vivo Eu sou Muito mais Feliz Boa Tava Tamatá Olha o peixão Passeando no aquário Dentada Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou Chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone Obrigado meu pescador Diego Do Itabuá Vem Diego Pescador De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Luxuoso, luxuoso da Matar A maior evolução sonora do Pará chegou Como é doce o beijo quando vem da sua boca Falou já, Tiago Um abraço, mano Dá uma vontade de levar você comigo Eita pescadora Na verdade isso nunca aconteceu É o meu novo Um abraço pra você com muito carinho, viu mano Homem que sempre quando pode tá aqui do nosso ladinho, fortalecendo as amizades Um abraço, Alex, do Tiainho e dos pescadores Você tem moral aqui no peixão, viu mano Dá matar Cuida de quem Ele só tá aguardando chegar na capital É a volta Luxuoso Dentro de mim Produção Você Só você Valerão O anão que a galera dá valor Reixão Reixão da Amazônia Aqui tem um amigo que tá liso aí Tu tem um amigo que tá liso Tá tomando tua cerveja Disfaçando Tá dançando E vez em quando vai lá no balde Pega Uma latinha Tu tem esse amigo? Hein? Ué! Tem um amigo Serrotão Mais folgado que Sapato de palhaço Quando chego pra dançar O meu forró O safado vai tomando O meu espaço De boca dura Vai tomando a minha cerveja O safado abraça Minha namorada Cara de pau Falando norelha dela Esse cabra tá com E ganha curada Eu tô de boa Não tô fazendo nada Tô dando uma olhada Bora Juninho Tô dando nada Na sua namorada Mas se ela vacilar E aquele serrador Tô do serrotão Pegador Vai! Eu tô de boa Não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada Na sua namorada Vem aí amigo Juruquinha Vem com a gente Um abraço Juruquinha É o peixão da Amazônia Ei! 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 Minha mulher tá me traindo No peixão se divertindo É o peixão E eu não faço nada Ei! 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 Por favor chama a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulherada Ela só dá o corpo 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 Problema pra mim O que é que é hoje? Ela só dá o corpo 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 Problema pra mim Já 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 meu pescador Juninho Peixão toca pra mim Quem vai chegar chapado aí Pode cantar Pode cantar Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Eu só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Aí um dia ela vai saber Alguém que pode amar Aí um dia ela vai saber Aí você vai saber Que perdeu o grande amor É o peixão da Amazônia Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Na contagem E dança E dança E dança E dança Vamos falar sério É o peixão É o peixão da Amazônia Vem Lucinho A gente amanhece hoje Lucinho Hein Hein A gente amanhece hoje meu preto Três Dois Foi meu pescador A diferença Tá matar Tá matar Enriqueceu Como é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado e não explica Luxuoso Luxuoso Tá matar Eu acho que mereço de ti Uma explicação Olha o senhor Tiago também Tá aqui com a gente Do nosso ladinho Alô Tiaguinho E a galera do Palmeiras Viginha Belém E você Juninho consagrado já se preparando Meu coração Depois dele tem show Meu amor Tiaguinho 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 Abraço Abraço Meus filhos Beijo A minha amada E vou navegar Bem aí meu parceiro Maurício Quarto Daí com a gente Um abraço aí Sempre no apoio Negão Da pescada amarela Eu sou meu amor Galera da embarcação Maurício Quarto Também são com a gente Obrigado pelo garinho Fora a saudade Eu vou voltar Parceiros do patrão Negão da pescada amarela Valeu Mas sou Pescador Tenho que pescar Já pensou? Pensou? Meu alentro Apenas As longas Do mar Já já De show De show De show Primeira marizinha Que a gente pegasse A gente voltava Vai pescador É o peixão Te vigia Para o mundo Tamata Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz frutuar De A Guinho Top Seu cabelo loiro Pele de seda What the hell Como foi gostoso Eu te encontrar Ele fala até inglês Gringo lindo Loiro louco De amor pra cá No verão No verão Que vem de novo Eu quero te encontrar Rátio Frit Linais Lindo loiro Louco De amor Quando bate Minha vida Prepara Juninho Que vem de novo Que vem de novo Que vem de novo Vai no caquiado No cincado Caquiado Do peixão Veja só Seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Veja só Seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Terra Vamos A paz é essa Juninho Gussa E depois tem o show Tem o show Do peixão Vamos Vamos Para em mim, a gente vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar Canta, 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 canta Para em mim, a gente vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar E aí, Domingos! Minha amiga do GTP Galera, GTP já tá aqui, ó E aí, Domingos! Abastando o seu, mulher! Aqui o brega rola, sofre, vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer É no Peixão? É o Peixão da Amazônia Camão, é de bar em mim, a gente vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar Camão, é de bar em mim, a gente vamos lá É no Caldeirão da Ué que a gente vai se encontrar Bem aí A maior estrutura da região do Salgado Novo Luxuoso Tamatã Novo Luxuoso Tamatã O Peixão da Amazônia Definition Definition Amazônia Obrigado.